Fala rapaziada, eu sou o Breno Mariano e bem-vindos para mais um vídeo aqui do canal. Me desculpem se minha cara tá meio inchada e tudo mais, é porque eu acabei de acordar com uma surpresa que eu não gostei muito, tá? É o seguinte, deixa eu explicar pra vocês o que que tá acontecendo. A Natália não tá aqui em casa, basicamente é isso que tá acontecendo, tá? Ela não tá aqui em casa, eu particularmente achei estranho porque ela não me avisou que ia sair. Deixa eu só fechar isso aqui pra ficar com menos barulho lá da rua. Eu achei estranho porque ela não me avisou que ia sair. Ela não tem que me avisar mesmo, mas é um pouco estranho, sabe? Mas assim, eu não sei se ela foi só comprar alguma coisa aqui pra casa ou se, sei lá, ela marcou alguma coisa de resolver alguma coisa da cinta dela, que ela tá usando uma cinta ainda por causa da cirurgia que ela fez, né? Não sei se também tem a ver com isso, mas tudo isso que ela vai fazer, normalmente ela me fala. Ela me avisa antes, ela fala, ah, amor, vamos lá no negócio. Ela até me pede ajuda, me pede pra levar ela de vez em quando e tal. Só que, por incrível que pareça, hoje ela não está aqui. Só que aí é o seguinte, eu acho que ela esqueceu que ela tinha me mandado uma localização dela em tempo real, porque a gente tinha marcado de fazer algumas coisas e eu tinha que ter a localização dela em tempo real pra eu ir buscar ela depois, entendeu? Isso foi ontem. Ela esqueceu que ela deixou isso ativado, entendeu? Então assim, querendo ou não, ela consegue ver a minha localização e eu consigo ver a localização dela enquanto isso estiver ativo. Eu não sei se ela não tá ligando pra isso estar ativo ou se ela esqueceu e agora eu sei exatamente onde ela tá. E isso que eu tô achando estranho, entendeu? Por quê? Porque ela tá no meio do nada, mano. Ela tá não no meio do nada. Ela deve tá em algum comércio, alguma loja, alguma coisa assim. Só que é num lugar que a gente não costuma muito ir, sabe? Eu confesso pra vocês que eu tô achando bem bizarro. E mano, comecei a gravar porque vocês vão comigo. Eu vou atrás dela, vou atrás da Natália, pelo menos pra ver de longe o que que tá acontecendo, sabe? Até mesmo por segurança, né? Eu não sei o que aconteceu, a cor dela não tava aqui mais. Então eu vou atrás dela usando o rastreador, tá? Vou rastrear a Natália e vamos ver onde que ela tá. Dependendo de onde ela estiver ocupada, eu volto pra casa e nem falo pra ela que eu tava lá, nem nada não, sabe? Só volto pra casa. Mas, não sei, né? Vamos lá averiguar isso aí. Rapaziada, é o seguinte. Eu cheguei aqui num lugar que a localização da Natália tava dando, né? Diz que ela tá lá pra trás, tá? Ela tá lá pra trás mesmo. Eu achei um lugar aqui que dava pra estacionar, porque esse lugar aqui, essa região aqui é difícil de parar o carro, de achar lugar pra estacionar o carro. Mas eu encontrei e provavelmente ela deve ter vindo de motorista de aplicativo, porque a Pela não veio não, mano. Ela tá longe de casa, viu? Mas enfim, eu parei o carro aqui, eu vou tentar ir chegando perto dela devagar. Vou ficar de longe só observando, porque eu também não quero que ela saiba que eu tô aqui de cara. Eu vou ficar só observando primeiro pra ver o que ela tá fazendo. Daqui eu não tô vendo ela. Rapaziada, mudança de planos, ela tá muito longe, mano. Eu vou pegar o carro e vou continuar indo pra lá e vou ver se tem lugar pra parar lá perto. Porque ela tá muito longe, não dá. Tentei ir andando, mas tá longe demais. Vou pegar o carro aqui e vamos ver se a gente para mais perto lá. Galera, galera, consegui achar um lugar top pra parar o carro, olha só. Parei aqui, tá vendo? Tô numa vaga aqui, só que mesmo assim ainda tem que tomar cuidado, por quê? Porque a Natália já tá logo aqui na frente. Eu inclusive consegui ver, só que tipo assim, ela não me viu ainda, entendeu? Parei o carro, tô vendo ela daqui, mas ela não tá me vendo. Então assim, olha só, vou tentar mostrar ela pra vocês. Olha só, rapaziada, a Natália tá bem ali, mano. Eu tô escondida atrás de uma árvore, mas olha. Deixa eu tentar dar o zoom. Ela tá ali, mano, ela tá tomando água de coco, velho. Será que ela tá esperando alguém? Mano, isso tá muito estranho, velho. Tá muito estranho. Eu não sei se ela tá esperando alguém. Ou se tipo assim, ela só veio aqui pra tomar uma água de coco, ficar de boa. Tá estranho, mano. Eu não sei se eu chego lá nela agora. Eu acho que eu vou esperar um pouquinho. Vou ver, às vezes ela tá esperando alguém, alguém vai chegar. Eu começo a trocar ideia com ela, entendeu? Rapaziada, ela levantou e ela tá saindo, olha isso. Ela tá indo embora, mano. Ela tá indo embora, simplesmente. Vai sumir ali, ó. Mano, será que ela tá indo embora mesmo? Será que eu devia ter falado com ela? Não sei, cara. Não sei. Ela tá entrando num carro. Ah, ela tá pegando um carro de aplicativo. Eu tenho que voltar. Eu tenho que voltar pro carro. Eu tenho que voltar pro carro rápido, porque eu tenho que seguir ela agora. Calma, volta pro carro. Rapaziada, é o seguinte. Eu olhei aqui na localização. Enquanto a Natália tava andando, eu fiquei esperando lá. E aí, quando ela parou, eu vim pra onde ela veio. E adivinhem aonde que ela parou, mano. Vocês não vão acreditar. Ela parou no shopping, mano. Exatamente. Ela veio simplesmente no shopping. Mano do céu. E eu confesso que, assim, eu não faço ideia do que ela tá fazendo aqui. Não faço ideia. Eu vi ela lá na lagoa, na beira da lagoa, tomando uma água de coco. Já achei estranho. Porque pra mim ela nem tava tomando água de coco, ela tava de dieta. Então, assim, eu não tô entendendo mais nada, tá? E aí, agora, do nada, ela entrou no shopping. Eu quero só ver, mano. Eu quero só ver. Às vezes, ela marcou de encontrar com alguém dentro desse shopping. Não é possível. Deve estar me fazendo de bobo. Eu vou lá agora e vou procurar. O problema é o seguinte. A localização marca dentro do shopping, mas não marca qual loja ela tá. Nem se ela tá em alguma loja. Então, assim, eu vou ter que procurar ela lá dentro. Vamos lá. Assim que eu tiver algum sinal, eu já volto com vocês, tá? Vamos lá no shopping. Rapaziada, é o seguinte. Eu vim aqui no shopping, na área do cinema. Por quê? Porque o único lugar que ela pode ter vindo pra passear é aqui no cinema. Vocês concordam? Se ela estiver vindo com alguém, passear com alguém, foi no cinema. Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou ver aqui quais filmes estão no cartaz, se tem algum filme pra agora, essa hora. Porque como ela entrou agora e ela não tá aqui, ela pode já ter subido pra sala. Eu vou ver se tem algum filme que tá marcado pra agora, esse horário. E vejo. Esse aqui não tá funcionando. Deixa eu ver se... Olha só. Tem esses filmes aqui, tá vendo? Em cartaz. Não tem nenhum que tenha horário pra agora, mano. Nenhum. Todos são ou pra mais tarde ou já começaram há muito tempo, tá ligado? Então, mano, provavelmente no cinema ela não tá. Deixa eu ver onde que ela pode ter ido, mano. Um lugar que ela tava com muita vontade de ir, era numa loja que tinha uma sessão de perfumes, mano. Será que eu tenho que ir lá pra ver se ela tá lá? Eu vou tentar, mano. Eu vou lá nessa parte de sessão de perfumes. Porque se ela estiver lá, a gente já vai ver de cara, né? Rapaziada, é o seguinte. A Natália tá bem ali na minha frente. Eu tenho que tomar muito cuidado pra ela não me ver. Mas ela veio pra praça de alimentação, mano. Eu fui lá na loja. Eu achei que ela estaria. Não achei. Fui em outras duas ainda. Ela não estava também. Fui até numa loja de sapato, sendo que ela nem tava olhando sapato esses dias. Não achei. Aí eu vim aqui pra praça de alimentação, porque foi o último lugar que eu pensei que ela poderia estar, né? E olha quem que eu encontrei. Ela tá bem ali, mano. Olha isso. A Natália, velho. Eu não posso gravar muito na cara, porque senão ela vai perceber. E outras pessoas também vão perceber que eu tô gravando. A pergunta que eu tô me fazendo agora é a seguinte. Será que eu vou lá e falo com ela, tento falar com ela, ou eu deixo pra lá, mano, e vou embora? Porque, tipo assim, eu tava esperando pra ver se alguém ia aparecer aqui na praça de alimentação pra falar com ela. Só que, mano, já tem, juro, já deve ter uns 5 ou 10 minutos que a gente tá aqui e ninguém chegou até agora, tá ligado? Eu tô achando que eu vou lá, velho. Ela vai ficar de cara que eu achei ela, mas eu vou lá, vou sentar na mesa, daí eu vou perguntar por que ela tá ali e quem que ela tá esperando. Tem um monte de lixo na mesa, como se ela tivesse comido com alguém, entendeu? Tipo, tomada refrigerante, pedido um lanche. Tem mais de um copo na mesa, inclusive. Alguém já deve ter sentado, já comeu com ela, a pessoa saiu e ela ficou na mesa, segura na mesa. Oi, olá, meu amor. O que que você tá fazendo aqui? Eu não vou precisar. Não, peraí. O que que você tá guardando aí? Me explica o seguinte, esse lixo todo aqui, essa comida, quem que tava aqui com você? O que que você tá fazendo aqui? Não, não, a pergunta na verdade eu fiz primeiro. Quem que tava aqui com você comendo esse tanto de coisa aqui? Eu não tô acreditando que você tá aqui, você acordou? Eu não tô entendendo, por que que você tá rindo? Você tá achando graça? Você acordou? Eu acordei? Não, eu devo estar dormindo, né? Eu tô querendo saber por que que você tá aqui no shopping, de boa, fingindo que tá sozinha, sendo que tem um monte de lixo aqui, como se alguém tivesse comigo com você. O primeiro ponto é que eu não acredito que hoje você decidiu acordar cedo, do nada. Tá, meu amor, deixa eu te falar. Não muda de assunto, não. O assunto aqui é você. Eu vi que você tá aqui, do nada, numa cabine, no shopping, na praça de alimentação, escondida. Escondida? Eu não tô escondida. E eu não posso te falar o porquê que eu tô aqui. Aham, não pode falar, não. Mas só te explicar sobre os lixos, isso já tava aqui. Eu tava esperando a moça passar aqui da limpeza pra ela tirar. Isso já tava. Entendi. Isso aqui, então, você vai falar que não é seu. Não. Eu nem como cebola, ó. Eu tenho uma cebola aqui. Não, mas tirando os lixos também, me explica o porquê que você tava na lagoa tomando água de coco. Como que você sabe disso? Você tava me perseguindo? Tava te perseguindo. Tava. Vou falar mesmo. É o seguinte, você lembra que você colocou o rastreador, mandou a sua localização em tempo real pra mim, ontem, pra eu ficar te vendo, só pra eu te buscar depois de carro? Você esqueceu de desativar. E aí hoje eu acordei, você não tava em casa, não falou pra onde ia, não avisou nada. Eu decidi olhar só pra garantir que você tava bem. Aí você decidiu me perseguir ao invés de me ligar e perguntar. Não, eu não te persegui. O negócio é que eu fui te procurar e aí do nada eu vi que você tá passeando, né? Tomou uma água de coco. Isso é perseguição. Você foi na lagoa, você foi no shopping. Tá, me explica aí, o que você tá fazendo aqui? Não posso te contar. Por que você não pode me contar? É coisa errada? Não, é coisa errada, mas é uma coisa que você não pode saber. Por que eu não posso saber? Não, agora você vai contar. Se eu te falar, eu juro que eu vou ali na loja agora e eu troco. Como assim? É presente pra mim? Pera, é um presente pra mim? Pera, o que tá aí do seu lado é presente pra mim? Não. Você é muito sem graça, velho. Nossa, você nem acorda de manhã, o que você tá fazendo acordar dessa hora? Mas enfim, né, era um presente pra você pro dia do seu aniversário, que é só semana que vem. Era um presente surpresa? Era. Meu Deus do céu. Eu acabei de estragar um presente surpresa que eu ia receber. Você do nada, sai de casa, não me avise. Você podia pelo menos ter arrumado a desculpa, né, falar de você ir em outro lugar. Mas você sempre, o bananeiro, ele sempre dorme a manhã inteira. Então, tipo assim, eu pensei, ele não vai acordar. E eu vim cedo pro shopping. Por isso que a hora que eu cheguei aqui tá fechado. Aí eu tive que ir lá na Pampulha pra passar o tempo, porque eu não podia voltar pra casa. Aí eu fui lá pra Pampulha e depois vim pro shopping. Meu Deus. Gente, acabei de estragar o presente que eu ia receber. Gente, eu passei tanta vergonha. Porque pelo isso ela também tá gravando um vídeo pro canal dela. Inclusive, entra no canal dela, tá aí na descrição, vocês vão ver a visão dela. Vocês vão ver até se no vídeo deu pra me ver em algum lugar. Mas eu acho que não, porque eu fui muito bem escondido, viu? Tava gravando os presentes na loja. Você deu mole, porque eu só comprei um até agora. E agora vai ficar só um. Ai, velho. Gente, eu vou finalizar a gente por aqui. Porque já não basta essa vergonha que eu acabei de passar. É isso. Espero que vocês tenham curtido, viu? Até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.